Olá gente, tudo bem com todos vocês? Aqui é o Lucas e seja muito bem-vindo ao canal Mais Curiosos. É uma grande honra, um grande prazer ter você aqui com a gente no canal. Hoje então, continuando nossa série sobre frutas, vamos falar sobre o melão. Então se você gosta de melão, deixa o seu like aí para dar uma força para a gente e vamos para o vídeo. O melão tem origem aviática. Possuindo uma grande quantidade de água em seu interior, é uma ótima opção para manter-se hidratado. Contém vitaminas do complexo A, B, C e E, além de ter muitos minerais como o ferro, o cálcio, o fósforo, e é também uma boa fonte de energia, por ser rica em carboidratos. Falando um pouquinho aqui dos benefícios dessa fruta, por ter uma quantidade baixa de calorias, é bem recomendável para quem está em uma dieta, até por ser rica em fibras e conter muita água, que aumenta a sensação de saciedade e melhora também o bom funcionamento do intestino. E você sabia que o melão também faz bem para a pele? Sim, por ter muita vitamina C, acaba ajudando e muito na saúde da pele. E além de tudo isso que nós já falamos, ele também controla a pressão arterial, previne doenças, por ter um alto teor de nutrientes antioxidantes, como já citamos aqui no caso da vitamina C, vitamina A e flavonoides. Os melões são cultivados em regiões de clima semiárido, sendo muito encontrado aqui no Brasil na região nordeste. E agora eu quero saber de você, você gostou do vídeo de hoje? Você sabia que o melão tinha tantos benefícios assim para a saúde? Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou de ouvir aqui hoje nesse vídeo. Lembrando que essa é uma série sobre frutas, então se você não quer perder nenhum vídeo novo sobre frutas aqui no canal, também se inscreva e clique no sininho, tá? Se você ainda não for inscrito, para não perder nenhum vídeo novo que foi postado aqui. Lembrando também que aqui temos outras séries, no momento temos as séries sobre frutas e também sobre peixes, mas logo logo vamos ter outras séries aqui no canal também. Então, mais um motivo aí para você se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, Deus abençoe por assistir esse vídeo e até a próxima!